Líder, observa atentamente a instrução de Deus e a vitória está em cumprir integralmente, em obedecê-la integralmente. Olha Paulo, Galatas 2,20, Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a obediência, sou poliglota, tenho nível intelectual, mas agora eu vou abandonar tudo para obedecer integralmente o que Deus quer. Aprenda uma coisa, meu irmão, que nem Jesus escapou da obediência. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou-se igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, aqui está, foi obediente até morte e morte de cruz. Agora olha o resultado, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostrem, todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aprenda, aprenda, tudo que não foi exclusivamente Deus, tem que obedecer. Quando Jesus toma a forma de homem, ele não é exclusivamente Deus, nem para Jesus, Deus abriu mão do princípio. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Obedeça a visão que Deus te deu, obedeça a direção que Deus te deu, não importe a opinião dos outros, não importe se você está agradando a maioria. Líder, não faz o que é conveniente, pensando em agradar a outros, faz o que é certo. Líder, você não é mercê de grupos de igreja, e se você trabalha numa liderança de um departamento, seja fiel à visão daquele que delegou poder para você, porque você não foi chamado para ser o pastor. Então fique no lugar que Deus te colocou, aprenda isso, obedeça, e te prepare, as janelas dos céus vão se rasgar. Deus vai levar você a patamares inimagináveis. Deus vai usar você de maneira poderosa. A glória será dele, e o reino de Deus será abençoado.